Fala galerinha, tranquilos? Como que vocês estão? Espero que bem. Nessa aula de hoje, então, a gente vai fazer uma pausa no conteúdo de esporte e lazer, onde a gente começou a falar sobre o pinhobol e daí eu comentei que nós conversaríamos sobre o beisebol na aula de hoje, porém, nós vamos fazer uma pausa e vamos fazer uma revisão inicial sobre o conteúdo da unidade 5, que a gente já finalizou, mas a gente vai fazer um resumo. Por quê? Porque a abaixo, aqui no link do vídeo, tem o link do formulário da unidade 5. Então, na unidade 5, nós conversamos sobre as práticas de lazer, onde a gente fez as definições de lazer. Então, o que é o lazer? O lazer é aquela atividade que você executa no seu momento livre, aquilo que você faz para satisfazer, para você ter um momento de prazer, relaxar e de descanso, etc. Ou seja, algo que não tem um cuio de obrigação. A gente também discutiu a prática de lazer como um momento de recreação, que a gente define em duas formas, a parte passiva e a parte ativa. Então, o lazer é feito naquele momento que você tem de descanso, o teu momento teu, sem cuio de obrigação. Exemplos. O ato de você, por exemplo, agora, você sair, não tem nada para fazer, não tem nenhuma obrigação, você simplesmente sai para fazer uma caminhada. Ou você sai para ler um livro. Ou você sai para praticar algum esporte ou algo do gênio, pode ser considerado um momento de lazer, desde que ele não tenha uma obrigação. Agora, a partir do momento que você tenha que cumprir uma obrigação de, por exemplo, eu treino vôlei todos os dias à tarde. Não é um lazer, é uma atividade disso, é um esporte, é uma atividade que você faz, uma atividade física. Por que ele não pode ser considerado lazer? Porque você tem um compromisso de duas, três, enfim, vezes por semana, naquele horário, você estar lá na aula de vôlei para executar as atividades que o professor determina para você. Então, não pode ser considerado um lazer. Isso entra também, quando a gente entra na discussão de, ah, o trabalho pode ser considerado um lazer? Não, o trabalho não é considerado um lazer, por mais que eu ame o que eu faça, e por mais que eu goste, seja algo que me dê prazer, não pode ser considerado um elemento do lazer, porque eu tenho a obrigação, eu tenho que bater cartão, eu tenho algumas obrigatoriedades em relação a isso. E dividindo o lazer em duas partes, o passivo e o ativo. O que seria o passivo? O passivo é o fato de você ser o espectador da atividade em si. Por exemplo, vou no shopping, vejo vitrine, vou no cinema, vou ao estádio de futebol ou assistir uma partida de vôlei, etc. Ou seja, onde eu sou o espectador da atividade. E o ativo é onde você, de fato, você é um participante da atividade. E dentro disso, quando a gente fala de esportes também, o lazer pode ser classificado em duas vertentes ainda. Por quê? Tem o esporte que é aquele praticado com as regras oficiais, daí já deixa de ser lazer, porque já entra pra uma prática do esporte como forma de rendimento, onde você exige de você algumas características pra prática daquele esporte, né? Físicas, de habilidade, enfim, ele exige isso. Então, não pode ser considerado lazer. Porém, tem a outra parte que você vai pra cunho recreativo, aonde você pega e vai jogar o esporte que você escolher, vôlei, basquete ou qualquer outro. Você vai participar aonde você consegue adaptar para aquela realidade que você está, o espaço, a quantidade de pessoas, o perfil de pessoas que está com você, se é homem, mulher, mais velho, mais novo, gordo, magro, alto, baixo, enfim. Você adapta para aquela sua realidade e você pratica esse esporte como simplesmente um elemento de diversão, distração e de lazer. Aí sim pode ser considerado uma atividade de lazer, ok? Então, dentro dessa unidade 5, basicamente discutimos um pouquinho sobre isso. E daí na unidade 6, a gente já começou a falar da unidade 6, que seria o esporte e lazer, aonde a gente começou a falar sobre regras históricos do punhobol e na nossa próxima aula, então, a gente entra de vez nessa unidade falando sobre o beisebol, um pouquinho das regras histórico e os fundamentos da prática do beisebol, ok? Então, logo abaixo aqui desse vídeo já tem o link do formulário para vocês poderem responder referente à unidade 5. Se tiver alguma dúvida ainda sobre os conteúdos da unidade 5, por mais que eu tenha feito esse resumo bem rápido para vocês, dá uma olhada nas nossas aulas anteriores ou dá uma olhada na sua postila que também tem o conteúdo, tranquilos? Então, aqui embaixo, clica lá, responde o formulário da unidade 5 e na nossa próxima aula a gente volta a conversar, então, sobre o esporte e lazer. Tranquilos, galera? Então, beijos, abraços, se cuide e até a nossa próxima aula.